E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Câmica do UFJ. E essa aqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. Hoje a gente vai conversar a característica das bibliotecas na linguagem de programação C. Bem, as bibliotecas, elas são aqueles arquivos .h, aquelas... a gente chama de headers também, mas que podem trazer funcionalidades, podem definir determinados tipos de variáveis e, com isso, são bastante úteis dentro da programação usual da linguagem. E o que eu quero apresentar hoje para vocês é como você implementa agora a sua biblioteca. Então, a linguagem C, ela vem já por padrão com determinadas bibliotecas, como, por exemplo, a biblioteca do stand.io.h, onde tem vários comandos lá dentro, math.h, stand.ilib, entre várias outras. E essas aí são as chamadas bibliotecas padrão. São as bibliotecas standard da própria linguagem. Mas você pode utilizar algo que a gente chama de bibliotecas de terceiros, que são bibliotecas implementadas por outras pessoas e você pode incorporar ao seu código. Você pode utilizar essas funcionalidades. O que eu vou apresentar para vocês hoje é como você cria, na verdade, a sua biblioteca, que é um processo realmente bastante simples em comparação com as outras funcionalidades que a gente já viu. É como se você reorganizasse a casa agora. Bem, para isso, eu estou utilizando os arquivos da pastinha do tutorial do GitHub, a chamada bibliotecas, e eu vou utilizar o meu código principal dentro da bibliotecas.c. Contudo, ele vai fazer o uso de mais dois arquivos, o mymath.c e o mymath.h. E, por isso, na hora que eu estou aqui, é o modo mais simples possível. Da maneira como eu estou mostrando para você, eu preciso incluir dentro... Na verdade, o .h não precisava, não. O arquivo .h, que ele já iria procurar porque tudo está no mesmo diretório. Por padrão, você deveria incluir, tem que incluir, os dois arquivos fontes, .c, tanto o bibliotecas.c quanto o mymath.c. Já já a gente vai ver o que tem lá dentro. Enquanto que o mymath.h, como está no mesmo diretório, no mesmo diretório aqui do projeto, naturalmente, quando compilasse o mymath.c, o compilador ia procurar o mymath.h e ia ali encontrar. Mas, para deixar tudo mais clarinho, tudo mais didático, eu vou incluir aqui no processo de compilação. Tá bom? Então, para você configurar esse tutorial, inclua aí esses três arquivos dentro do CMake. Bem, vamos conversar então agora sobre o bibliotecas.c para entender essa característica. Bem, então, as bibliotecas são chamadas arquivos de cabeçalho, todas elas com extensão .h na linguagem C. E é onde você define as suas funções de uso. Onde você define as determinadas variáveis específicas. E, no fundo, no fundo, a gente, quando aprendeu funções, quando a gente aprendeu a trabalhar com define, variáveis que são macros definidas, você poderia pegar essa informação toda e fazer um CTRL-C, na verdade CTRL-C não, CTRL-X, cortar e colar dentro do seu cabeçalho. Seria como se você organizasse a casa no final das contas. Então, você tira informação que talvez seja muito, seja desnecessária de se apresentar no seu código principal, e você coloca toda organizadinha, documentada, dentro de um arquivo de cabeçalho. Então, esse daí é um dos propósitos. Como é a sintaxe da chamada de um cabeçalho, de um header? Bem, eu estou aqui na linha 21. A linha 21 é como a gente sempre trabalhou, porque essa daqui é a sintaxe para cabeçalhos e bibliotecas do sistema. Então, se tem da eu.h, mef.h e entre as outras lá, a gente utiliza essa sintaxe aqui. Mas, se for um cabeçalho, uma biblioteca implementada por terceiros, ou seja, que não é padrão da linguagem, você precisa mudar a sintaxe e tem que ser como está na linha 23. Você coloca o nome do arquivo entre aspas. Então, isso daí é interessante porque te traz uma diferença visual entre o que é biblioteca do sistema e o que é biblioteca desenvolvida por terceiros. Bem, então essa daí é a primeira coisa. Segundo ponto é que quando a gente trabalha com cabeçalhos, os arquivos .h, normalmente a gente está trabalhando com problemas maiores e problemas que podem utilizar determinadas informações do cabeçalho em um arquivo, fonte, ou em outro. Talvez você precise de um detalhamento de uma determinada função que está em um cabeçalho e isso daí aparece em diferentes outros locais do teu código. Em arquivos diferentes, inclusive. E se isso acontecer, você precisa declarar o cabeçalho em cada uma das ocorrências dos arquivos. E isso daí vai fazer com que o compilador processe novamente o mesmo cabeçalho. Então, ele vai reinterpretar em duplicidade. E isso vai resultar um erro. É como se ele tivesse, poxa, mas essa função aqui que eu li anteriormente, quando eu processei aquele primeiro arquivo, pô, está querendo fazer de novo aqui. Pô, não consigo usar o mesmo nome de função, então ele vai acusar um erro. Então, essa duplicidade precisa ser evitada. E como a gente faz isso? É o que a gente chama de condicionais de declaração. Como funciona? Olha só. Aqui, ó. A gente, quando estiver realizando a implementação do cabeçalho, que é o que a gente vai ver nessa aula, né? Então, é um cabeçalho cujo nome é foo.h, foo.h. Então, esse é o nome do arquivo. E aí você faz o seguinte. Lá na parte superior do teu cabeçalho, você vai colocar esse pragma aqui, esse hashtag, ifndef, se não tiver definido. E essa daqui que é a sintaxe, tá? Em maiúsculos, o nome do arquivo.h com underline, h maiúsculo, underline, da maneira como está escrito. Então, se não for foo, for maria.h, você vai colocar maria em maiúsculo, underline, h maiúsculo, underline. E o que isso daqui está fazendo? Se não foi definido esse cabeçalho ainda, beleza, defina. Se foi definido já no processo de compilação, ele vai pular. Ele não vai executar a releitura de todo o conteúdo do cabeçalho. Foi? Então, olha só. If not defined, ou seja, se é a primeira vez que esse full h aqui está sendo executado, você vai pegar e vai definir o full h. Note que você poderia usar qualquer palavra-chave. Não precisaria ser o full h, mas recomenda-se pelas, não vou chamar nem de normas, mas pelas regrinhas, vou chamar de regra, normas sim. As normas de implementação do código, para identificar de longe, bate o olho, eu verifico que isso daqui se trata de um pragma, de um cheque de cabeçalho. Utiliza o nome do arquivo aqui e o h, só para de longe eu bater o olho e olha, aqui é somente para quê? Se é a primeira vez que esse cara daqui vai ser executado, essa variável aqui ainda não foi definida, na primeira vez que você avaliar o conteúdo do cabeçalho, ele vai definir. E aí ele fez o conteúdo do cabeçalho, compilou, beleza e tal. Caso o cabeçalho seja executado novamente, a variável full h já foi definida e, portanto, ele vai evitar a recompilação do cabeçalho. Então, essa daqui é uma das ideias para evitar erro no uso do cabeçalho, na compilação do cabeçalho. Contudo, tem uma outra aplicação que também é bastante importante, que são os cabeçalhos específicos para determinados parâmetros. Como, por exemplo, tem determinados comandos que funcionam em Linux e em Mac e não funcionam em Windows. Por quê? Porque o sistema operacional é diferente e, por exemplo, a manipulação de diretórios é diferente. O Windows tem uma característica diferente, o Mac e o Linux têm o mesmo fundamento. Então, pode ser que você implemente um cabeçalho que utilize esse tipo de comando e, portanto, você precisa implementar, talvez a biblioteca tenha o mesmo significado, o mesmo fundamento, mas você precise de pequenas adaptações dentro do cabeçalho para cada um dos sistemas. Então, você pode utilizar os condicionais de chamada de acordo com determinados parâmetros. Por exemplo, se for uma determinada condição, ele vai incluir aqui um dos headers que você implementou para essa condição. Se for, e aí, olha só como é a sintaxe. Ele utiliza um hashtag, if, e aí ele avalia a primeira condição. Depois é um elif, que seria um else if, no final das contas. Avalia a condição 2, ele utiliza o segundo aí. E você pode repetir o elif, quantas vezes for necessário, até finalizar aqui um end if. Tá bom? Então, isso daqui é uma outra metodologia de cuidado com a chamada, com o carregamento do cabeçalho, do arquivo cabeçalho, para evitar determinados conflitos na hora da compilação. Isso daí acontece bastante. Não que eu acredito que a gente vá utilizar aqui, mas se você pegar um código de terceiro, em especial um código mais elaborado, é muito provável que esse tipo de coisa apareça. Então, eu apresento para você, para você não se espantar na hora que esbarrar com um traquinho desse. Beleza. Vamos avançar e vamos dar uma olhada agora no código em si. Repara então, que agora eu tenho a declaração do standio.h, o standali.h, e olha só, quando eu declaro o standio.h, desde o início eu falei para você, olha meu amigo, peguei, amigo ou amiga, amig também, peguei e botei um standio.h, eu tenho acesso aos comandos que estão lá dentro. Então, agora eu tenho acesso ao printf. Beleza? Está ali, printf. E, portanto, o princípio vai ser o mesmo. E olha só como o código fica mais limpo. Eu tenho uma determinada declaração, já já vou explicar onde está essa declaração, como está, mas eu criei o mymath.h, esse cabeçalho. Então, note que ele é um cabeçalho de terceiro, eu que implementei, e ele está entre aspas. E dentro dele, eu implementei uma funçãozinha, o getSquare. E olha só, uma vez que eu declarei, ou fiz a inclusão do mymath.h, olha aqui, eu posso fazer uso da função sem... é direto. Então, acaba que eu trago determinada funcionalidade para o código, e incluo a implementação, todo o cuidado que a gente já teve em implementar funções, a passagem de dados, a documentação. A gente está tirando do programa principal e a gente está colocando dentro do arquivo de cabeçalho. Então, esse é um dos grandes propósitos. Deixar o código muito mais limpo e reutilizável. Por quê? Você pode compartilhar esse mymath.h, ou o cabeçalho que você quiser, só o código do cabeçalho, para que outras pessoas possam utilizar também. E esse é o princípio de compartilhamento até de códigos, na própria internet. Onde os desenvolvedores, eles desenvolvem tudo baseado em cabeçalho, de modo que os coleguinhas podem pegar, copiar e executar. para mandar ver em cima das funções que foram implementadas lá dentro. Então, agora eu vou dar uma olhada dentro do arquivo mymath.h. Então, ele está aqui. Vou dar dois cliques nele. E olha só, como ele foi implementado. Aqui eu estou seguindo o mesmoíssimo princípio do que eu tinha apresentado antes. Como é a declaração de um cabeçalho, eu vou colocar, se não tivesse sido definido ainda, nesse caso aqui em especial, é desnecessário. Porque eu estou executando isso uma única vez, é tranquilo, é um projeto muito pequenininho, mas isso é uma ótima prática de programação. Então, vou manter. Então, olha só. Eu estou aqui, if not defined, defino a variável aqui, o mymath underline h, e dentro desse pedaço de código, eu estou definindo, então, uma macro, o nmax sendo o valor de 30, e eu estou definindo o prototype. Como a gente fazia isso antes? Antes, a gente chegava e colocava todos os prototypes aqui, né? Poxa, eu já apresentei códigos para vocês, que tem um monte de prototype, e fica ruim de ler isso. Isso não é legal. Então, o que a gente faz? Leva isso para dentro do cabeçalho. E aí está aqui. Note que aqui é a definição do prototype. O que mais que falta? Falta a implementação da função. Repara, então, que esse prototype da maneira... Esse prototype... Esse cabeçalho aqui, o mymath.h, da maneira como ele está implementado, ele precisa de um arquivo fonte que implemente, efetivamente, a função em si. E isso daí é algo possível. Se você quiser, você pode implementar tudo dentro do arquivo .h. Para cabeçalhos muito grandes, eu não recomendo. Eu acho que vale a pena, sim, você ter um código específico para ele. Um código fonte específico para ele. Então, essa é uma boa prática de programação. Bem, então, para compatibilizar, e isso daí é algo que vale muito a pena mesmo, hein? Olha só, o nome do cabeçalho não é mymath.h? Eu vou criar, então, um arquivo .c de código fonte, mymath.c, que é justamente aquele carinho que tem a implementação daquilo que eu defini, que eu coloquei prototype e se eu tivesse colocado outras coisas também, dentro do mymath.h. Então, vamos abrir agora mymath.c. Está aqui ele. Note que eu gosto de fazer, nesse caso aqui é até interessante. Eu tinha falado uma coisa, não é necessário, não é necessário colocar o header novamente. Mas eu gosto, porque ele dá uma maior legibilidade e um melhor entendimento. Mas, o que vai acontecer? Ih, aqui calhou até, eu não lembrava disso não, calhou de entrar na situação em que ele vai fazer uma releitura do cabeçalho. Aquilo que eu não quero que o compilador faça. Por quê? Vamos lá, vamos pensar aqui, olha gente. Esse aqui é o meu arquivo principal. Ele veio aqui dentro. A primeira leitura do mymath.h foi aqui na linha 58. Então, o compilador ele veio, e precisou se entender com esse cara daqui, que por consequência precisou se entender com esse cara que naturalmente está chamando de novo o mymath.h. E aí ele vai verificar, pô, mas eu já li o mymath.h. Isso a nível de compilação, tá? E aí ele vai ver, pô, esse mymath.h aquizinho, né, da linha 10, ele já foi definido na primeira leitura. E aí ele vai evitar a releitura desse arquivo. E, portanto, isso daqui não é necessário. Ele já vai ter o cabeçalho prontinho para ser executado. Contudo, nos meus códigos eu coloco, porque eu acho sempre muito mais mais fácil de visualizar. Fique à vontade. E aqui eu tenho, então, a implementação da função. Note que o Celion, ele te dá internado, ele te dá navegação. Então, se você clica, né, ele vai para a definição da função. Se você clica novamente, tá? Então ele vai passeando entre os arquivos. Isso é legal. E, além disso, dá uma olhada também nos menus para navegação, que você também tem atalhos de teclado para fazer isso. Beleza. Então isso daqui, no fundo, é o conceito da implementação de uma biblioteca. É bem simplesinha, bem tranquilex, mas é ela mesmo. Então note que eu estou usando aqui a função getSquare e aqui eu estou usando a macro. O valor, eu nem lembro mais o que era. Quanto? 20? 30. Aqui na linha 13. Então, a gente passa a utilizar tudo aquilo que tem dentro do teu cabeçalho. Beleza? Essa daqui é uma forma fantástica de você começar a se organizar em relação aos seus códigos, aquilo que você quer dar um conceito de reusabilidade, como, por exemplo, eu implementei vários métodos numéricos. Eu não preciso ter um código principal ou toda a declaração disso no código principal em si. Você pode criar uma biblioteca para esses métodos numéricos. Afinal de contas, o grande objetivo de métodos numéricos é o quê? Te dar a solução de alguma coisa. Então, o objetivo fica claro para o programa principal. E os detalhes de implementação você coloca em uma biblioteca em um cabeçalho em separado. Espero que tenha gostado. Está com dúvida? Comentário aqui ou lá no ambiente virtual. E eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau.